Na moral, Bruno, na moral, velho, tira o carro, vá pra ali pro passageiro, bicho. Eu sabia, eu sabia que ia pagar um lugar bom pra comer, pra comer mais ou menos, pra comer. Bicho, na moral. Acha passando, Lolo. Acha passando, Lolo, velho. Cadê? Vá pro banco do passageiro, pô. Banco do passageiro que a gente tira o carro, vá. Pra quem? Pra tirar o carro, pô. Não, não quero. Oxi, quer ficar no meio da pista com o carro assim, é? É, é. E a polícia quando chegar, velho? Oxi. E te ver muito louco aí, chapado de Lolo e... E com o carro assim nesse estado? Muito louco. Olha a situação do cara, chapado de Lolo. Olha isso. Foi no viaduto do Oeste. Olha a situação. Subiu com o carro. E a gente querendo ajudar, tirar o carro dele aqui. Mas a gente até já... O rapaz aqui já pegou até a chave do carro dele. Ele guardou porque... Não tinha condições não. Se esse cara saísse com o carro daqui, ainda tá chapando ali, ó. Se ele saísse com o carro daqui. Na situação que ele tá, ele mata uma família, um pai de família. Olha a situação do cara aí, ó. É mole não, velho. Chapado de Lolo, velho. Situação da porra. Eu tô horrível, eu tô horrível. Ele não sai, ele vai sair. Olha aí, ó. Deixa eu entregar a chave do carro mesmo. Deixa eu entregar esse carro da criança ali.